Olha pra mim Não estou nada bem É que sem você Eu não sou ninguém Por um momento O mundo foi certo Como eu poderia ter sabido Que você não diria adeus Te liguei Pra te dizer meu bem E quero te encontrar Sozinha, sem ninguém Nas vidas É melhor A chance Eu poderia ter perdido A dor 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 Obrigado.